Nunca assista Digital Circus ao contrário, senão isso aqui acontece! Ai, a Poumini tá comigo! Não, não me leva pro circo digital! Galera, me ajuda! Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra gente derrotar a Poumini em 3 segundos! Vai lá! 3, 2, 1, deixa o like! Eu consegui voltar graças a você que deixou aquele like e se inscreveu no canal! Então, beleza! Vamos assistir Digital Circus ao contrário! Galera, é tudo ao contrário e reza a lenda que quem faz isso, galera, não acaba muito bem! Então a gente vai descobrir se isso é bom ou se isso é ruim, amor! Gente, como vocês viram ali, começou, começou entre aspas, no computador, ou seja, tudo isso fica dentro de um computador, o mundo do circo digital! E a gente foi parar lá naquela cena onde a Poumini, ela está no circo e ela tá naquela... É aquela ceia que eles estão comendo e a coitadinha tá muito apavorada! Gente, mas o bom de assistir ao contrário é que ela vai ficar bem ao passar do tempo, talvez! Ela vai conseguir achar a saída! Porque ela vai voltar! Galera, talvez o circo digital tem que ser assistido de trás pra frente! Será? Ah, galera, será que é isso? Vamos descobrir! Fica aí no vídeo pra gente ver se a gente descobre mais alguma coisa e se vai saber se vai acontecer alguma coisa com a gente também, né? É, olha só, gente, ela tá vendo algo e ela tá meio assim, meio séria e eu acho que é aquele momento em que ela percebe que ela nunca vai sair do circo e o pessoal tá conversando ali bem tranquilinho como se nada tivesse acontecido! Nossa, galera, isso vai ser muito estranho! Olha só, agora o Bubble tá falando, eu vou tirar essa mesa porque vocês não estão mais com fome! É verdade, não vai ter mais janta, na verdade, eles acabaram de jantar! Eles acabaram de jantar, galera! Olha a carinha da Poumini, ela tá muito triste! Sim, porque de tudo que aconteceu que a gente já sabe, né? Enquanto isso, o Kenny tá tentando convencer ela a ficar no circo digital! É, mas não sei se isso vai dar muito certo, galera! E o mais legal de tudo é porque eu tô acreditando que vai ter o Circo Digital 2! Você acha? Eu tenho certeza que vai ter! Porque tá fazendo tanto, mas tanto sucesso, é claro que eles vão fazer! Eu não duvido até que faça um jogo! Uau, já pensou um jogo, galera? A gente já jogou alguns jogos no Roblox, mas não eram verdadeiros! Olha só, gente, a Hagatha tava voltando ao normal, ela tava vendo as mãozinhas dela, parece que ela tá voltando! Tipo, ela voltou a ser ela mesma e a Hagatha tá ficando cada vez mais bugada ao invés dela melhorar! Porque nessa cena, o Kenny ajuda a Hagatha a voltar ao normal, só que como tá de trás pra frente, ela ficou bugada! Olha só, parece que a mulher, a Bubble, ela mandou... a Bubble não, qual o nome dela? Zubow! A Zubow entregou a cabeça dela e agora o Glitch! Gente, é o Cálfimo, ele voltou! Ai meu Deus! Que loucura! Olha a cara do Kenny! Gente, isso vai ser muito engraçado! Gente do céu! Nossa, o que que você vai fazer com a cabeça da mulher? É porque eles só estavam com a cabeça dela e na animação eles tentam procurar todas as partes do corpo da Zubow. E enquanto isso, pessoal, olha a cara dela vendo o que que ela viu! Ai, ela tá com o Glitch na mão! Nossa, ela voltou lá pro vazio! Ele colocou ela no vazio e foi pro restaurante comer! Caraca, galera, simplesmente ele fez isso! Que gentil que ele é! E tem uma propaganda do Walkie Watch, compre agora e tem um número e um site! É, já pensou de onde vai aquele site, galera? Não sei! Não sei também, agora ele vai dar uma volta pra trás, porque ele chegou, ele não comeu nada nessa cena, né? Não sei! Às vezes as pessoas vão pra cafeteria só pra conversar! Ó, mas olha só agora, galera, a gente tá voltando, parece que no tempo, só que a gente tá lá no... qual fim? No fim, né? Vazio! No vazio! Gente, ela tá no vazio, só que agora ela tá saindo do vazio! Ao invés de adentrar cada vez no vazio, ela está saindo do vazio e vai parar lá no Círculo Digital de novo! Ela achou a saída, ela achou a saída do fim! Olha só, ela achou a saída! Saída! Caraca, galera, agora você pode comprovar pra todo mundo que a Pauline acabou de achar a saída! É só assistir do avesso! Meu querido, não, meu querido, o que aconteceu agora é que lembra que ela tava correndo pra saída? Então essa foi a última porta e foi parar no vazio! Só que não tem saída, ela vai acabar voltando lá pro Círculo Digital de novo! Ai, que burrinha, galera! Ela fica andando de costas! Ó, não chama ela de burrinha! Isso é uma palavra que a gente não usa! É verdade, ela tá voltando pra trás, galera! Que horrível! O computador velho! Será que ela tinha visto o computador? Ela viu o computador, mas ela não foi até ele! Na próxima animação, eu espero muito que a Pauline vá lá naquele computador e tente fazer alguma coisa! E olha, de tanto medo que ficou, ela tá fechando todas as portas e ela vai voltar pro Círculo Digital, por onde ela não deveria ter saído! Hum, não sei, gente! É o que tá acontecendo, né? Mas enfim, né? Olha só, ela tá voltando de costas e são tantas, mas tantas portas! Tadinha! Gente do céu! Então deu tudo certo no final! Ela vai querer ficar no Círculo Digital nessa animação! É, mas você esqueceu do início? É, verdade! O início, o início? O início, o início, ela chegou! Vamos descobrir como que vai ficar tudo ao contrário! Não, vamos fazer presumir coisas antes de acontecer! Olha só, eles estão descendo de frente! Que bugado! Na escala rolante! Não dá pra entender, né? Caraca, galera! Que estranho! Comenta aqui se você já viu alguma coisa tão doida quanto essa! Gente, eles estão voltando na escada que sobe e aí eles chegaram lá naquele lugar onde tá a rainha... Como é que é o nome dela? É Queen... Ai, não lembro, mas olha o cara batendo nela! Não é Goblin? É outro nome! Goink! Goink! Exato! A rainha Goink é o nome dela, galera! É, o nome da rainha Goink! E a rainha Goink também tá bugadona, cara! Porque o Cálfumo, na verdade, tá batendo nela! Meu Deus, gente! Que horrível! E o pessoal só quer encontrar o corpinho da Zubo, porque a Zubo, ela é encaixável! Então, cada coisa pode sair do lugar e aí, como perdeu tudo, eles têm que encontrar lá nesse lugar da rainha Goink! Nossa! Parece que piscou tudo, amor! Eu vi! Gente, que horrível! O que será que tá acontecendo? Ele tá... Dig, 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 dig... Talvez ele queria vomitar e a gente não sabia? Não sei, gente! A rainha Goink tá falando, falando, falando! Gente, que horrível! Essa animação é muito agoniante! A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente também não sabe, porque é ao contrário! Exatamente! É tudo ao contrário! E olha só, a rainha Goink tá falando que não encontrou o corpo da Zubo! Caraca! E que é isso do bugado? Ai, meu Deus, gente! É o carro! Ele desbugou as coisas! Ele curou e a porta apareceu! A Pome tá indo em algum dia, ela tá voltando agora! Ela ainda tá voltando, lembra que ela tava voltando? Ela não quer ir pra saída, ela não quer encontrar a saída, galera! Essa é a animação ao avesso, ao avesso! Ao avesso, galera! Ela quer fugir da saída, ela não tem interesse em achar a saída! Não mesmo, não mesmo! De jeito nenhum, galera! Será que ela vai conseguir voltar tudo? Gente, ela conseguiu voltar! Quem sabe agora ela consiga, na verdade, salvar a Hagatha! Porque ela tinha duas opções! Ou salvar a Hagatha ou fugir! E ela decidiu fugir! Então, nessa versão, onde ela volta no tempo, ela consegue salvar a Hagatha! Aham! E ainda ela tá com esse bug do glitch! Mas será que ela vai... Eita! Ai, o Cálfimo! O Cálfimo, galera! Ela vai de encontro ao Cálfimo! Quer apostar? Ela vai mesmo! Gente, olha só! Ele tá batendo no macaquinho! Que esquisito! Gente, o macaquinho não fez nada pra esse bicho! Meu Deus! Gente, esse bicho é muito estranho! Mas sabe o que não é estranho? As pelúcias da nossa loja Gujo Toys! Então, por isso, eu e o Gu, a gente tem um recado super especial pra você! Quer ganhar três pelúcias super incríveis da Gujo Toys? Nessa Black Friday, leve três pelúcias que valem somente duas! Pra participar é muito fácil! É só você colocar três produtos no carrinho e lá no final da sua compra, você põe o cupom Black Friday! E com frete grátis! Somente este mês! Corre! Galera, mas o que é isso? Ela tá conseguindo ainda voltar, galera! Ela se olhou no espelho e pensou, meu Deus, o que eu virei? O que sou eu, galera? Ela não consegue se identificar mais! E ela ficou tão assim que ela, melhor voltar, melhor voltar! Socorro! Meu Deus, galera! Ai, ela tá indo de encontro ao Cálfimo! Ai, meu Deus, coitada! Enquanto isso, gente, olha só, as formas geométricas todas bugadas! O Jack está ali conversando, mas, gente, tá todo mundo bugado! Como que vai dar certo? Como que isso vai dar certo? Tá todo mundo vendo todas as forminhas indo embora! Eles estão conseguindo encontrar, será, as partes do corpo da Azul, Paul? Eita, agora eles estão jogando pra ver quem perde, mas ninguém vai perder porque eles nem ganham! Ai, meu Deus, gente! Bugado, galera! Tá todo mundo indo embora! É, tão mesmo! Tão mesmo! Inclusive, daqui a pouco, eles mesmos vão embora desse lugar! E a... Como que é o nome dessa, da fitinha? Hum, eu esqueci o nome da fitinha! Zubal? Não, Zubal! Gengol! Gengol! A Gengol! O que que tem a Gengol? A Gengol sempre tá triste, né? Coitada! Tadinha, galera, porque ela só tem... Ela tem duas feições, a triste e a feliz! Mas, geralmente, ela fica sempre triste! Que dó! Que horrível, galera! Gente, o Jacks não tá nem aí, tá assim com a Azul! Tá vendo as uinhas, galera! Eles tão trocando aquele papo com a Azul, pra ver se acontece alguma coisa, galera! Gente, um gato acabou de dar um pulo aqui! Que isso? Ó, agora é o contrário, galera! A Poumini tá fazendo o Calfilmo correr! É verdade! Ele que tá indo embora por causa da Poumini! Da Poumini! Galera, que incrível! Então, essa é a melhor animação! Ó, ele fechou a porta! Ó! Foi ela que deu de bomba, galera! Boa! A Poumini, nessa animação, ela é muito forte, galera! Ela bate nas pessoas! Ó! Não, 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 não! Água! Sem pensar! Vai embora! Ó, soco! Não quero! O que é isso? Não quero? Também não quero! Várias portas! Não quero! E tô correndo de trás pra frente! É, dizem que encorre de trás pra frente e... sei lá o que acontece, né? Buga! Buga, será? Não sei! E, gente, olha só! Ela tá gritando, saída! Saída! Cadê a saída? Nossa, ela não quer encontrar a saída! Opa! Ela vai encontrar a amiguinha dela! Ela vai ajudar! Lembra que eu te falei que ela ia acabar voltando? Aham! Então, ela voltou pra ajudar a Haggatun no final dos contos! E talvez ela vai até deixar o Glitch lá só com ela também! O Glitch é o Cálfimo! Ah, verdade, galera! E, gente, a Haggatun tá falando pra ela, pode ir embora! Mas ela pensou assim, é melhor não! É melhor ajudar a minha amiga que eu não conheço há um dia! É, mas é que ela ficou com piedade, né? Compaixão da Haggatun! A Haggatun que tá toda ali, bugada no chão! Olha só a situação! Ai, meu Deus, coitada da Haggatun! Dá um pause nessas cenas aí! Dá uma bugada, não dá? Não, você vê umas cenas esquisitas! É verdade, o negócio é muito estranho, galera! Que loucura! Exatamente! Gente, ela tá muito bugada! Ela tá cada vez ficando mais bugada, tá percebendo isso? Aham! E a mão da Pony também está bugada, porque ela encostou... Será que a mão... Ela vai desencoçar... Será que a mão da Pony ficou bugada porque ela encostou no Cálfimo ou porque ela encostou na Haggatun? Porque ela encostou na Haggatun! É! Certeza absoluta! Será que é isso? E agora ela vai deixar ela embora, vai abandonar de novo! Gente, a Pony tem... Segundo os pensamentos, várias vezes... Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu não vou? Vou embora porque eu tô com medo dessa mulher! Ó! Nossa, galera! Ela tá indo embora de rézinha, de câmera lenta! Nem em câmera lenta ainda! Que da hora! Enquanto isso, o pessoal quer pegar as partes do corpo da Azubu! Só que a Azubu tá cada vez mais longe porque, né, gente? Tá cada vez perdendo mais as coisas! Que isso! Ó o pessoal voltando na bolinha! Ó! Aí sim, Jax! Indo embora! É! Melhor a gente ir embora! Essa rainha Goan que não me ajudou em nada! Adiós! Que da hora! Olha! Reconstruiu o boliche! Fez tudo! Gente, isso é incrível! Muito massa! Agora eles tão rebobinando no escorregador? Como assim? Já pensou você entrar num tobogã que ao invés de você descer, você sobe? Aham! Todo mundo voltou muito feliz, eu achei! E você viu que todo mundo foi no buraco do coelho, do Jack! Isso é um buraco no chão, igual o do Pernalonga! E pior ainda, saíram todo mundo voando de lá! Todo mundo... Ui, ui! Todo mundo... Pra cima! Todo mundo conseguiu, galera! Isso é muito incrível! Yes! Exatamente! Só que olha só, ela tá triste, Jesus! Gengel! A Gengel! Por que a Gengel tá triste? Eu não lembro dessa parte, por que a Gengel tava triste? Eu também não! Será porque ela perdeu a parte do rosto feliz dela? Talvez seja, né galera? Eu acho que naquela parte lá do início, ela acabou perdendo a parte feliz dela, ela ficou triste! É, talvez seja isso mesmo, galera! Agora todo mundo olhando esse buraco preto falando, o que que é isso? Eles vão abandonar esse buraco preto! É, eles vão embora e falam, é melhor deixar esse buraco que o Jacks fez! É melhor a gente deixar ele, porque senão... Vocês sabem, né? A rainha Gengel que tá lá dentro! É, é isso que eles vão até fechar o negócio, não sei... Ó, a Pomini deslizando! A Pomini tá voltando, gente! Eita lá, e a... Eita, o braço dela tudo bugado, galerinha! Exatamente, vai demorar ainda pra chegar a parte que ela não é bugada, né? Ah, pode crer... Ai, meu Deus, socorro! Que isso, galera, o Cálfumo tá lá embaixo! Olha, ele tá reconstruindo a parede! Caramba, gente! Uou! Parabéns, Cálfumo! Mas agora vamos correr atrás do Cálfumo! É, o Cálfumo tá correndo da Pony, e a Pony ainda, ela é tão braba, tão boa, que ela corre de costas! E ele acabou de desbugar a Hagatha, porque ele encostou nela! Verdade, agora talvez até a Pomini vai voltar ao normal! Exatamente! A Pomini tem a cura! A cura! É voltando no tempo! Gente, era melhor ter assistido o Digital Circles ao contrário desde o início! Foi por isso que ela ficou bugada, porque ela tinha encostado na mão da Hagatha, só que a Hagatha ainda tá bugada! Meu Deus, ela tá apanhando demais do Cálfumo! Gente, para com isso! Deixa ela em paz, Cálfumo! Nossa senhora! Tadinha, gente! Vamos deixar o like para a Hagatha, a Hagatha não merece passar por isso! Não merece de não! Vai, Pony, faz alguma coisa! Vai, 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 vai! Colocou ele lá dentro de volta e a Hagatha voltou ao normal! Ai, galera, eles tão simplesmente conseguindo dominar o circo digital! É! Isso, isso! É a melhor história que eu já podia ter visto na minha vida! Gente, tadinho do Cálfumo! Ele era tão bonitinho quando ele era apenas um... Um... Um quê? Palhaço! Um palhaço! Ó, agora todo mundo vai deixar ele quietinho ali, ó! Falando, ninguém vai mexer com você, aberração! Nossa, não chama isso de aberração! Ele só, Fio, tava muito triste! Ele tava muito triste! E ele tava... Ele não tava tão triste! Ele estava obcecado com a saída! É! E a Pony ia ficar exatamente... Ó, ele era o fim que a Pony iria ter! Ou ela já teve! Ou ela já teve! Não dá pra saber, né? É, a gente não sabe como que vai ser a parte 2, né? É! Mas olha só, gente! Ele tá mostrando ali como que ele entrou, mas agora ele tá tirando a chave! Ele falou, é melhor vocês não entrarem aqui, porque aqui dentro o Cálfumo tá bizarro, cheio de glitch! Então, não vamos entrar nessa sala! De jeito nenhum, galera! Vamos deixar essa sala de boa! Vamos não mexer em nada dessas coisas e vamos ficar felizes no mundo de circo digital! Porque daqui a pouco, talvez a Pony até consiga sair daí! É! Do mesmo jeito que ela entrou, ela pode sair! Já pensou? Eita! Bugou o olho dela! Ela tá em transe! Ela tá pensando assim, meu Deus, onde é que eu tô? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Onde é que eu estou? Olha a cara dele, gente! Ele é muito estranho! Gente, que estranho! Meu Deus! A Hagatha, ela não é muito otimista, mas pelo menos eu vejo que ela é uma bonequinha felizinha, sabe? É! E ela seria uma boa amiga pra Pony! Aham, mas ela tá voltando, ela quer que todo mundo volte, ó! É verdade, é melhor a gente não entrar em nenhuma dessas salas, ó! Você viu o quarto da Zubo ali, o quarto dos NPC também, tem bastante NPC, entendeu? Tem bastante NPC, então quer dizer que tem muito espaço ainda pra esse circo digital crescer cada vez mais! É verdade! É verdade! Ai, que susto! Que susto! Galera, tá acontecendo! A gente tá sentindo ao contrário, nosso gato tá miando, vamos parar pra salvar o gato! Vamos, vamos! Já voltamos! Gente, a gente salvou o gato, então por isso que não pode assistir de trás pra frente! É, mas aí, gente, elas estão conversando no corredor, só que olha só o que eles viram! O quarto da Pony! E a Pony falou, eu não quero dormir aí não! Melhor voltar! Melhor voltar! Na animação original, eles entram no quarto da Pony, eu não lembro! Eu acho que não, acho que eles só passam reto, inclusive, estão passando reto, né? Estão passando reto, galera, que legal! Olha, viu, quebrou a parte feliz do rostinho da Gengel! Gente, não sobrou nada pra Gengel! É por isso que ela tá triste, porque quebrou a parte feliz! Gente, que tristeza! Isso não se pode fazer com ninguém! De jeito nenhum, mamãe! Mas aí, pessoal, eles voltaram lá conversando lá no hall de entrada, e o pessoal, eu não lembro o que acontece, porque que eles estão conversando nessa parte, você lembra o que que é? Eu não me recordo porque que eles estão conversando nessa parte! É, mas ele tá apontando pra Pony, ele falou Pony! Meu Deus do céu, ele tá bravo, ele tá bravo, ele vai pegar do Zoink! Zoink? Qual o nome desse? Gloink! É o Gloink, galera! Sim, as formas geométricas são os Gloinks, e olha a cara dele! Gente, esse cara, o Jax, eu desconfio muito dele, porque eu penso que ele tá, tipo, ele sabe alguma coisa, sabe? É, ele tem informação que a gente não sabe, galera, ele tem informação privilegiada! Se ele tem a chave de todos os lugares, ele tem a chave da saída! É fato! Por mais que o Kane fala que não existe saída, eu acredito que exista saída sim! Alguém tem que sair, né, pra fazer as compras, o que que eles vão comer se não tem mercado? Se não houvesse saída, por que que apareceu aquele computador no final? É, não faz sentido! Spoiler! Tem alguém que sabe de muito, muito e não conta pros outros! O Jax! O Jax tá sabendo muito! E o Kane! E o Kane! E o Kane também! Olha o outro caído ali, gente! Ele fez a casa dele! É que ele é muito medroso, então ele tem esse forte de travesseiros pra ele se proteger de todas as maldades do circo digital! É verdade, galera! É um forte muito bem feito! Mas agora, o que é isso? Olha o pessoal voltando! Os Glonks voltaram! E... Calma aí, calma aí! Ela voltou! Yes! A Zubo voltou! Boa! A gente conseguiu recuperar a Zubo, galera! Isso é muito bom! É, graças a Deus! Deu certo! Nossa, ainda bem que conseguimos, galera! Boa! Mas agora a gente tá voltando mais pra trás pra ver o que a gente vai reconstruir, talvez! Uhum! Eita, ela tá meio com medo, galera! Tá bugando! Gente, é que nesse momento foi quando ela chegou e ela conheceu o Kane! Então, aí, na verdade, o final ela tá conhecendo o Kane, ao invés de no início! Aham! Os Glonks! Os Glonks estão reconstruindo o circo digital! Aham! Tá tudo voltando ao normal! E ele tá... Parece que ele tá sendo mais bonzinho agora! Parece, galera! Ele tá ficando feliz e tomara que a nossa querida Paulmini fique também feliz! É... Glonks! Ele tá apresentando, na verdade! Ele falou que aquilo são Glonks! E olha só! Ah! Ele tá apresentando os Glonks! É! Os Glonks! Os Glonks! Os Glonks! É que no início ele apresenta todo mundo! Ele apresenta a Zubo, a Hagatha, o Jacks, o Kinger... Olha a cara de louco dele, meu Deus do céu! Mas é, ele tem uma carinha meio de doido mesmo! Eu nunca queria querer ver um cara desse na minha vida! Eu também não, galera! Já pensou em encontrar o Sr. Bocão, né? Ai, que medo! Ui, que horrível! Pessoal, vocês querem que a gente faça lá no nosso outro canal, o Guiju, o Kane? Porque a gente tá fazendo uma série lá no nosso canal, onde a gente tá fazendo vários personagens de Digital Circles! E a gente quer saber se você gostaria de que a gente fizesse o Kane! Oba! Isso mesmo, galera! Vai ser muito divertido! Ai, amor! Agora a gente tá retirando o nome da Poumini! É verdade! Era Poumini, não! Agora... Vai ser! Eita! Foi lá pra cima! Ela falou assim, você não vai ter nome, não! Ela falou, é melhor mesmo! Eu não gosto desses nomes! Eita, galera! Então, agora que vai acontecer a beleza dessa série, galera, a Poumini vai talvez encontrar a grande saída! Sim, porque daí ela não vai estar naquele lugar! É, isso é incrível! Olha, ela toda confusa porque ela não lembra o nomezinho dela! Ai, que dó, galera! Ela não sabe o nome dela! Sim! Qual será que é o nome dela na vida real? Pode ser, literalmente, Laura! Laura! Ana! Ana! Mariana! Mariana! Fernanda! Janine! 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 Tiffany! Tiffany! Brittany! Brittany! Enfim, pessoal, pode ser qualquer nome o nome da Poumini, eu espero muito conhecer o nome dela lá na parte 2! No Digital Circles 2! Então, se você quer acompanhar Digital Circles 2, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal porque vai ter muito vídeo de Digital Circles 2, 3, 4, 5, até o 10! Uau! Uau! Olha só ele lambendo o negócio! Ui! Que isso, galera? Ele tá falando das alucinações digitais! Caraca, ele tá mostrando tudo pra Poumini! E a Poumini, quando não é boba... Olha só! Ele tá colocando, é como se ele tivesse vomitado ali! Meu Deus, olha... Meu Deus, foi a... O que que foi isso? É a mão dela! Mas, como eu tava falando, a Poumini quando não é boba nem nada, ela vai sair desse lugar! Eu, se fosse ela, dava resinha... Aham! Ia embora, tá? E não deixava eles ficarem com ela... Agora ele tá deslambendo o chão! Sim, parece que é ele que colocou aquilo no chão! Aham! Que estranho, galera! O que é isso? Ela engoliu o chão! Ah! É porque aquilo era o vômito dela! Eu sei! Ela engoliu o chão! Ah, ela mostrou a saída! Ela falou, não vai pra saída, não! Ai, meu Deus! Ele tá mostrando... Ele tá apresentando o circo digital e tá mostrando cada lugar! Falou que tem a saída, mas não sei o que lá! Tem os olhos! Tem a parte do tobogã! Tem muita coisa! Caraca, tem até coisas... O vazio! Ele tá explicando o vazio! É que o vazio não tem nada! O vazio! E ela, como não é boba nem nada, ela vai querer sair desse lugar o quanto antes! É, eu, se fosse a Palmini, nem ouvia mais o Kane e ia embora! Eu também, galera! Não é bom ficar ouvindo esses caras estranhos, não, hein? De jeito nenhum! Olha, tem o lago, tem... E olha só, tem o chão! O chão! O que que tem no chão? É, foi o que ele acabou de mostrar, né? Ah, tá, o chão! É que tá voltando, né? Eita, ele bugou, galera! O cara tá bugado! Caraca, será que a gente conseguiu vencer o Digital Circus? Meu Deus! Eu quero muito ver como que ela... Ela tá indo embora! Vamos descobrir se ela consegue escapar do Digital Circus! A tenda, que é onde o pessoal tá, né? E agora voltou para onde ela apareceu! Onde ela apareceu, galera! Eita! Tá chegando o grande momento! Olha o Jax! Voltando pra trás! Eita, ele quebrou a menina! Tadinha! Então foi ele que fez isso com ela! Só se for, galera! Que feio! Todo mundo pensativo! Sim, ela chegou assim, tipo... Ai, onde que eu tô? Que lugar é esse? Por que que eu tô assim? Ela tá muito feliz, talvez... Não, tá bugada! Gente, o que é isso? O que que tá acontecendo com a Pomni, galera? Vai, vai, vai! A Pomni tá voltando! Meu Deus! Ela tá falando assim! Tá lelé da cuca! Gente, o Kinger com medo porque ela apareceu, né? E ainda foi embora depois! Ficou no forte na boa ainda! Uhum! Gente, que loucura! Eu lembro que a Pomni, ela aparece na tenda! Tipo, do nada, abre a tenda e ela aparece! Acho que é isso! Uhum, verdade! Acho que é isso mesmo, galera! E se ela tem que voltar pra tenda? Será que esse é o fim? Será que a saída fica na tenda? Pode ser, galera! Ninguém quer entrar na tenda do Kinger! Não, não é esse que eu tô falando! Na parte... Nas costas vermelhas! Ah, verdade! Atrás, né? Isso! Uau! Não tinha pensado nisso! Ela tentou falar palavrão e não deu certo! Não deu certo! Não deu certo! Não deu certo! Gente, ela tá muito, mas muito triste! Cara, ela tá brava! Ela tá tipo, meu Deus! Ela tá assustada, na real, né? Que isso? Os olhos dele, galera! Tá loucão! O cara esbugalhado, né? Gente, ele falou... Pô, menino! Chegue no fim! Aí ela já não tem nome, né, mano? É verdade! É você! É você! É você! Você? Não! Olha só, gente! Agora ela está chegando! Uau! Meu Deus! Que isso? Pô, menino! Se fosse você ir embora, a Hagatha já deixou ela sozinha. Eu acho que todos eles vão deixar ela sozinha e aí ela vai conseguir voltar. É, daqui a pouco, galera. Tá chegando o grande momento. Eita, ela tá com medo! Ela quer ir embora! Vai embora, pô, menino! Ai, meu Deus! Ela tá muito confusa! Será que ela vai conseguir sair desse jogo? E se ela ficar presa? Será que assistindo ao contrário... Eita! Que isso? Ela tá puxando o olho dela! Sim, porque ela acha que é falso alguma coisa? É? Eita, rapaz! Tá puxando a pupila! Não, pô, menino! Ai, que bizarro! Meu Deus, galera! Eita, será que vão apartar ela? Vão ajudá-la? Não sei, tá todo mundo meio assim, conversando com a Pony. Isso tá ficando meio esquisito. Tá ficando super esquisito, galera! Meu Deus, galera! Que isso? O pessoal começou a cair! Gente, como assim? Tá tudo preto? Tá todo mundo voltando? Que isso? A flor tá voltando? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! A porta, a porta! A saída! A porta tá saída! Pera, pera, pera! Olhos! Que isso, galera? Era coisa na cabeça dela! Gente! Aê! Pony voltou! Deu certo, galera! Você viu que ela não apareceu de uma porta? Ela apareceu do nada! Deu certo, galera! A Pony... O que é isso? Juju, não! Meu Deus, galera! A Ju tá passando mal! Ai! 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 O que que aconteceu? Ai! O que é isso? O Juju virou o Jack! Não! A Ju virou a Pony! Ai, não, pessoal! Nunca assista a cena digital! Ao contrário! Deixa o like! Ai! Eu tô tudo mais... Eu tô tudo mais...